Banda Top 7 Quando eu já tava gostoso Quando eu já tava atolada Me apertada do pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um amigo Se vim me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Banda Top 7 Cê viu que o bar que a gente fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Cê viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que me parou? O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei A botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que não sou o seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que não sou o seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Cê demorou pra entender que cê fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera E aí, olá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você é princesa Vamos agora Será que rola? Sem final que me diga Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Banda Top 7 A mais romântica Cada minuto e segundo longe de você Me falta o ar, me falta o chão Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos só pra te encontrar Sentir o seu carinho Me dá vontade de te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em um minuto E dá a impressão que o dia nunca vai passar Vai passar Fico doido Fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Manda Top 7 Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Mas xixi tão superficial Acha que é normal O arrem Diz que não quer me ver Chora Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar porquê Garotas choram mais Quando o sonho se desfaz Você me ama e depois o que mais Ainda perguntam porquê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Manda Top 7 Tudo que você é presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Sa-la-la-la-la-la-lá-llá Na-la-la-la-ná Na-la-na-na-ná-na-na-na Banda Top 7 Faz um vídeo, era eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá E você disse que eu não peguei ninguém, e você disse que só fui pra beber Você disse que alguém chegou em mim, quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser, vai te convencer Eu posso tá num ambiente errado, rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá num ambiente errado, rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Manda top 7, a mais romântica Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Manda top 7, a mais romântica Manda top 7 Ela vem toda na frente e pulseira da pandora Tirando meia hora da cara das invejosa No flecha ela nem posa, ela sabe que é gostosa E que qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pande No meu sistema coração curta o circuito Até faz eu repensar o meu lema De sem perco 99,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela tudo, nada e o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá suco Meu lema é zero apego, mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora o que que faz? Meu lema é zero apego, mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos, com gostinho de quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora o que que faz? Tô ligando só com 2% e 98% A chance de um não, não, não Já soquei a parede um par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha noite Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Se é pra falar de amor, deixa com a margem romântica Embora a solidão tenha sido minha amiga Deixei meu coração se arriscar por esse amor Que eu senti por ti Eu chorei, sofri Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará Aquela que me amou Vai no coração O fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor Eu agradeço, Senhor, de todo o meu coração Investi meu sofrimento Investi meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro Teu toque me trouxe a luz E o teu beijo hoje em dia É a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe Hoje me veia sorrir Senhor, isso é que eu Te amo tanto E se o mundo te magoar Eu estarei aqui pra ti Agradeço ao céu Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Até o fim Estou tão mal Abalado emocional Ela se foi Eu fiz De tudo por nós dois Tudo por nós dois Eu choro Por dentro De imaginar E não te ter Eu tento Ser forte Mas não dá A casa vazia Seu cheiro Ficou no ar Saudade Matando Meus olhos Chorando Banda top 7 Banda top 7 Eu não sei Se errei Eu só sei Que te amei Fiz de tudo Pra ser o seu mundo Seu ponto seguro Meu coração te dei Mas você Desvez o meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse Fique aqui Você fugiu de mim Nada Nada resolve Nada resolve Do nosso amor Banda top 7 Quando perco a fé Eu vou sem controle E me sinto mal Sem esperança É o meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem Mas Me sinto só Mas sei que não estou Pois não é você No pensamento O meu medo se vai Recupero a fé Mas sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz Querer viver E o que é nosso Está guardado em mim Em você Apenas isso basta Me sinto só Mas sei que não estou Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Nosso atual É mil grau o canal das aparelhagens É mil grau o canal das aparelhagens É mil grau o canal das aparelhagens Nossa história não tem fim, faz o duro por cima Toda cidade, ele tem moral, todo set que ele lança É pressão total, no top, no campo de elo Ele tá falado, aonde a gente invade, ele tá em todo lado Jesus se revolute, o moleque é brabo Canal das aparelhagens, tá estourado Jesus se revolute, o moleque é brabo Canal das aparelhagens, tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Afim de endoitar, afim de farrear O Diziv Revolution é o cara do momento O Diziv Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo O melhor que tá tendo Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Diziv Revolution é o canal das aparelhagens do Pará O Diziv Revolution é o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar